O amor de primavera Não termina no verão No outono eu me ofereço No inverno é só paixão Eu pensei que fosse fácil Esquecer aquele amor Mas quando veio a saudade Foi demais a minha dor Quando veio a saudade Foi demais a minha dor Oh, 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 oh Amém. Amém. É como um dia, é a luz na escuridão, traz de volta a alegria, onde existe a solidão. Traz de volta a alegria, onde existe a solidão. Oh, 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 oh Amém